Muitas vezes a gente sente saudade de casa, mas um dia a gente sempre retorna pra matar a saudade. Se me der vontade de ir embora Vida dentro, mundo afora Meu amor não vá chorar Ao veres que o cajueiro anda florando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar Se me der vontade de ir embora Vida dentro, mundo afora Meu amor não vá chorar Ao veres que o cajueiro anda florando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar Rata a toda uma ilha Se eu ligo Meu radinho de milha Terás notícias de mim Entre as carnubeiras Meu amor é um passarinho Pode fugir de tua mão Não danças Não danças Não danças pelo caminho Ou não irei embora Não Não há pranto que apague Dos meus olhos O clarão Nem metrópole Em que eu não veja O luar No luar No luar No luar do sertão Se me der vontade de ir embora Vida dentro, mundo afora Meu amor não vá chorar Ao veres que o cajueiro anda florando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar Rata a toda uma ilha Se eu ligo Meu radinho de milha Terás notícias de mim Entre as carnobeiras Meu amor é um passarinho Pode fugir de tua mão Não danças, não danças pelo caminho Ou não irei embora não Não há pronto que apague Dos meus olhos o clarão Nem metrópole em que eu não vejo O luar, o luar do sertão